A Praça Coronel Mascarinhas de Moraes foi uma homenagem aos veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Ela localiza-se no início do bairro Garcia. Devido a esta fonte, que à noite chama a atenção das pessoas pela iluminação especial, é conhecida por fonte luminosa. Apesar da praça ser bem conservada, a comunidade solicita mais atrativos para ser melhor utilizada. Botando o que nem tem nas outras pracinhas aqui da Artex, como exemplo da Gaita Zering, aquela academiazinha, céu aberto, uma quadrinha de esportes, isso que seria muito útil aqui nessa praça. Ia ficar 100% para nós aqui. Devido ao pedido da comunidade, o vereador Ivan Nates está solicitando ao Executivo a implantação de mais atrativos na praça. O vereador entende que estes investimentos são necessários para garantir que a praça seja mais utilizada. Estamos pleitando com o governo municipal a revitalização da praça, a implantação de uma área esportiva que complementa a academia de ar livre para as pessoas de ativo que têm frequentado, muitos idosos têm frequentado isso, terceira idade têm frequentado as academias ao ar livre. Também a revitalização para termos ali uma praça esportiva, tipo uma quadra de futebol de salão, como tem acontecido com as outras praças que foram revitalizadas. O parlamentar também está reivindicando a troca desta iluminação aqui na praça. Segundo ele, uma iluminação mais eficiente vai trazer as pessoas também no período noturno para este espaço. A praça tem uma iluminação deficitária, como é muitas praças aqui em Brumel, como são as nossas praças, então nós precisamos revitalizar, precisamos botar luz fria, luz clara ali, para dar um aspecto bonito, um lugar bonito, um aspecto bacana e também o sentimento de segurança que precisa ser implantado naquela praça. O parlamentar adiantou que já solicitou investimentos ao Executivo e aguarda a implantação dos benefícios. Nós estamos conversando com a Secretaria de Planejamento da cidade, que é encarregada por essa área, já conversamos também com a chefia de gabinete e com o próprio prefeito Napoleão. Então, esperamos uma resposta para breve, tenho certeza que em muito pouco tempo nós estaremos sendo atendidos. E não só ali, eu acho que Brumel precisa implementar essa política das praças, das academias ao ar livre em toda a cidade. A região da 2 de setembro, que precisa do seu espaço, não tem. A região da Via Expressa, ali na proximidade da Rua São João, 7 de maio, aquela região do Parque Europeu, a região da Velha, do Grande Garcia, que não tem ainda a sua área de atividade física livre, um negócio barato, é fácil de implementar e a população tem aceitado muito, como a gente vê no Parque Ramiro Rio, muita gente fazendo atividade física lá nessas academias ao ar livre. A região da Via Expressa, ali na 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 região da Via Express